Por um telespectador, Ney Leão, é uma frase de Chico Xavier, que diz assim A melhor maneira de aprender a desculpar os erros dos outros é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar, talvez, ainda mais desastradamente que os outros. Ave Maria sertaneja Quando batem às seis horas, de joelhos sobre o chão o sertanejo reza a sua oração Ave Maria, Mãe de Deus Jesus nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz nessa hora bendita e santa devemos suplicar a Virgem Imaculada para os enfermos vir curar Ave Maria, Mãe de Deus Jesus nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz para carregar a nossa cruz